E aí pessoal, esse vídeo é só pra avisar que a demo do FIFA 18 já está disponível na PSN brasileira. Como que tu faz pra baixar? Simples, vai lá em Games, Demonstrações, vai tá lá a demo para te baixar. Certo, infelizmente a EA Sports nos trollou, ela deixou a demo disponível pra todo mundo dia 12, não. Dia 11 na PSN da Nova Zelândia não deu certo, o nosso esquema não deu certo, mas saiu sim dia 12, não dia 15, já está disponível a demo do FIFA 18 pra todo mundo baixar. Vai lá em Demos, Demonstrações, vai lá em Games, Demonstrações e pode baixar tua demo ou tu pode procurar mesmo lá no Search, no Pesquisa, tu procura lá FIFA 18 e vai aparecer a demo pra te baixar. Certo, vou testar a demo, vou trazer pro canal muita coisa sobre o FIFA 18, minhas análises, algumas gameplays também, também vou trazer ainda gameplays do PES 2018 também. Certo, eu fui.